Boa noite, senhores e senhoras. Vamos lá. Se não foi dito de viretorá nessa mesa, é como se fosse que comeram oferendas aos mortos. Já vou tudo explicar, mas vamos só olhar por cima, depois a gente já entra mais detalhado. Então, se não tem de viretorá na mesa, é como se fosse que foi comido oferendas aos mortos. Se não foi dito de viretorá, como se fosse que comeram de viretorá. Então, como se fosse que comeram de viretorá, é essa mesa, vai adivar elai, é essa mesa, é a mesa, que se encontraram de viretorá no mundo. Ou seja, gostei da cor. Vamos lá. Que esse chur seja para um pronto-pronto recuperação. Senhores e senhoras, então aqui, outra vez. Lohaleno, uma pessoa que não fala de viretorá na shulchan, três pessoas que estão comendo, não é dito de viretorá. Fala rabi Shaman Bar Yochai como se fosse que comeram oferendas dos mortos. Mas se se fala de viretorá no shulchan, é como se fosse que você está comendo com a Shem. A Shem está aí. E o passou que nós falamos, vai dar berelais, é a shulchan, é a shulchan, é a Shem. Daí a Shem fala, essa é a minha mesa, tudo que é dito aqui de viretorá está na minha frente. Assim diz a Shem. Morave Rabotai, logicamente, rabi Shaman Bar Yochai, o que que vem nos dizer aqui? Se ele, conhecido por nós, daqui a pouco é Lachba Omer, então era um grande sábio, rabi Shaman Bar Yochai, um dos cinco ou sete alunos de rabi Akiva, que sobraram desses, depois que 24 mil alunos que morreram, veio o rabi Shaman Bar Yochai, a Torah que nós temos, o Zohar, tudo, veio o rabi Shaman Bar Yochai, aparentemente diz uma coisa simples. Vadai que não é simples. Ele veio dizer, no perkyavot, é uma coisa importantíssima. Ibezrat Hashem, eu quero analisar com vocês, por que é que é importante. Anotei aqui alguns detalhes, mas outra vez, pelo mérito de vocês, você consegue começar a preparar e pensar coisas que o Lai nunca passou pela tua cabeça. Então já como nós temos que, juntos, estudarmos por que a Vota, essa Mishná, começamos a analisar o seguinte, eu peço, se vocês quiserem participar, eu estou aí, estamos aí, quero ouvir de vocês, a seguinte pergunta eu vou fazer, eu quero ver a resposta de vocês. Eu anotei aqui a seguinte pergunta, quanto tempo de nossas vidas nós nos dedicamos ou sentamos em volta de nossas mesas? Seria comida. Shedoagim, se preocupa com a comida, comemos. Quanto porcentagem da vida a pessoa se encontra ao redor de uma mesa? Calma, calma, calma. Dia de semana não? Você não senta lá chorrando? Da vida, 10% só? Bem mais. Eu entendo, eu acho que eu entendo. Não, quer dizer, eu não estou só dizendo, só sentar na mesa, vocês mulheres ainda mais, quanta coisa tem que se preocupar, comida, cozinhar, passa pela sua mente, fala, 110, nem segunda-feira você está preocupado, o que vai ser almoço, janta, e Shabbat e Yom Tov. Onde você mora, meu amigo? Não pode ser? Tá bom, mas a vida da pessoa, você não come? Você não toma café da manhã? Não almoça, não janta? É a holiot. A hora que chega, você fala que tem que comer pronto. Então o que você faz? Você senta. Você pergunta, para comer mais atalho, você pergunta. Então, atalho, então atalho. Sim, mas você senta. Quanto? Vamos pegar, Rabotai, da vida da pessoa, é muito tempo. Duas horas no dia. A porcentagem da vida é 120. Bom, eu vou dar exemplos, tá bom? Eu vou dar exemplos, tá bom? Vocês podem me ajudar. Vamos lá. Por dia de semana, não é todo mundo, lógico, tem café da manhã, almoço e jantar. Mas uma saudade, duas em casa. Não importa se é na cozinha ou é na mesa, na copa, não importa. Então, é uma saudade, uma refeição por dia ou duas. Yala. Tem Shabbat, quantas refeições tem? Três. Yom Tov, duas. Domingo? Não precisa ser em casa, não importa onde for. Ela vem mal cá. Olha, quanto tempo da vida, da semana da pessoa ocupa isso aí? Muito. Se as mulheres, elas são mais dedicadas, significa que essa Mishnah, a princípio, olha só a responsabilidade que o Rabi Shabbat deu para as mulheres. Nós vamos ver porquê. Então, muita porcentagem, eu não sei exatamente dizer, mas eu acho, pelo que eu anotei aqui, é mais de 50% certeza da vida da pessoa que envolve comida, que envolve mesa, que envolve refeições. Mais, mais, mais. É, mas mais, quer dizer, o primeiro pecado, Marcelo, qual foi? Da humanidade. A comida. Comeu. Comeu fruto proibido. Já começamos com comida. Saímos do Egito, com uma grande mitzvah, da saída do Egito, o que tinha que fazer? Corban, Petzach, Matzach. Tudo comida, Ribonon, Sholam. Não é verdade? Em Sukkot, tem comer o quê? Na primeira noite, pão, açúcar. Não é comida? Envolve o quê? Comida. Provavelmente, é interessante entender, só para concluir isso aqui, então, o Shabbat, são três seudas, vocês falaram. A vida do Yehudi é do lado da mesa, por quê? Brit Milá tem seudá, de Brit Milá. Bar mitzvá, não tem seudá? Hatuná, quantos tem? Shivá Berachot? Não? Não tem bastante? Está se convencendo ainda, não? Yala. Por favor. Pediona Ben também, seudá e pediona Ben. Erev Yom Kipur, Purim, seudá Purim. Não? Toda hora tem comida. Não é verdade? Sim. Depois daqui do Shur, o que tem? Comida. Colas Man, comida. Desculpa, tem? Estou brincando. Colas Man, Ogel. Será que Boreolam criou esse mundo que nós tenhamos que estar em volta de uma mesa pensando só na parte física da pessoa, do gufo? Leho, lioto. Vocês concordam comigo? Alguma que do Shá aqui tem. Alguma santidade aqui tem. Então, certeza que se Hashem criei isso aqui, Morai Berabotai, não pode ser só para comer, que é uma necessidade física. Provavelmente, também, tem uma necessidade espiritual que tanto envolve toda a nossa vida. De Toró Mitzvot, de comida. Corbanot, muitos se comem. Não tinham que comer. A véspera de Yom Kippur, vocês saberem, está escrito de Deoraita, quem come na véspera de Yom Kippur e ele come de verdade, é como se fosse que jejuou dois dias, na véspera de Yom Kippur. O que é mais fácil cumprir Mitzvot? Comendo ou em jejum? Não, quer dizer, a mitzvah, deixa eu perguntar melhor. Eles entenderam. Fazer uma mitzvah servindo a Shem com santidade, o que é mais fácil? Jejuando ou comendo? Não, quer dizer, no comer ou no jejuar? Essa é a minha pergunta. É mais fácil jejuar, é mais fácil você servir a Shem em Yom Kippur. Não come, você serve a Shem. Mas comendo com a intenção de servir a Shem, isso é um nível muito alto. Prova é, e de onde é que é a minha prova? Que o Yom Kippur está um nível, vamos dizer assim, inferior a Purim. Porque Purim está acima que Yom Kippur, porque é Kippurim. e como Purim tem seudar mitzvah de Purim? E como você pode chegar a alegrar em Purim e servir a Shem sem mais Kadosh que Yom Kippur? Significa que não é fácil o trabalho de uma pessoa comer em Purim, se alegrar em Purim. Certo? Não é fácil. Então, você está vendo? comer com a intenção de mitzvah, isso é bem mais difícil do que jejuar. Porque comer, você pode dizer, me satisfaço que eu gosto e tchau. Como? É, isso. Então, vocês veem aqui que não pode ser que tanto a nossa vida é ligada com comida, sim, que não possa ter um objetivo espiritual. certeza que tem. E sobre isso nós vamos falar e sobre isso que vem Rabi Shem Baruchai nos chamar a atenção. Vocês sabem que tudo numa casa representa o santuário, o tabernáculo, o Mishkan. As Neró de Shabbat é como se fosse a Menorá. O Shulchan de nossas casas é considerado o Mizbeach. O que é o Mizbeach? O altar. Ou seja, a mesa é um altar. E agora, o que se fazia nesse altar, no Betamigdash ou no Mishkan? Se trazia as oferendas para Shem. Então, se nós estamos dizendo que a mesa é um altar, o que se serve na mesa é como se fosse um sentido de oferecer a quem acabou hoje, 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 não temos sacrifício. Então, temos o que? Tefilá. Temos as rezas que estão nos lugares dos sacrifícios. Mas, também, a nossa mesa de nossa casa é considerada um altar. Mizbeach. Assim, fala o Hamim. No caso, se ele é um Mizbeach, aqui uma coisa interessante, vai depender de mim como considerar essa mesa transformar ela ou oferendas para mortos ou oferendas para Shem. O que significa quando o Tana fala aqui, o Rabbi Shem fala aqui, se eu não falar de Vretorá, eu estou dizendo que isso aqui é uma oferenda para os mortos. Ou seja, eu posso pedir alguma coisa para o morto? Posso? Ele vai me ouvir? Vai me atender? Não existe. Então, isso significa a Fala Hamim Abudazara. Significa idolatria. Ou seja, alguém que oferece coisas para idolatria não vai receber nada em troca. Não existe. É pedra, é madeira, não existe. Então, se você come e não tem de Vretorá, então, é como se fosse que você está oferecendo isso a ninguém, a nada. Então, não tem. Fica no material. Agora, como? Não, qualquer afeição, qualquer afeição, qualquer. Então, o que acontece? Se a pessoa fala de Vretorá, então, ele consegue mudar isso aqui e trazer a Shem nessa mesa e dizer eu estou oferecendo para a Shem aqui esse de Vretorá, e uma coisa importante que nós temos mérito por ter a Torá, uma coisa diferente de nosso povo em relação aos outros. O que? Que nós temos a força de transformar o material físico em espiritual. Por exemplo, eles não existem isso, eles não entendem isso, os outros povos não entendem isso, porque não tem a Torá. Prova é, eles acham que ou é você espiritual totalmente ou você é físico totalmente, não misturam as duas coisas. hoje eu vi, assim, hoje como era feriado em Israel, então, muitos lugares acostumam a fazer Yom Limutorá, vários Batek Nisioti em Israel fazem Yom Limutorá, vários Rabanim dão Shiorim, é fantástico o dia de hoje, então acompanha o Shiorim ao vivo, por causa que é feriado, então justo, mamás minas chamai, eu aperto lá, Shidur, quem é? o Rabin-Hasi, é justo, ele falou, um do Shiorim é o Rabin-Hasi, ao vivo, ao vivo, então eu ouvi hoje ele falando, ele estava explicando isso, que os Goiim não entendem isso, de transformar o material em espiritual, como nós conseguimos fazer isso? Simples, você pega uma maçã, você faz Boreperia, você já consegue elevar esse material para o espiritual, então toda a nossa comida é assim, toda a nossa comida é assim, ou outras coisas, agora estamos falando de Shulchan, nós sabemos, não por Kacher ou Taref, nós sabemos que nós temos Hashem, temos a Torá, e Boreolam nos diz o que pode comer e o que não pode comer, não por saúde ou não saúde, não é certo você dizer o Kacher é só saudável e o Kacher não é saudável, não tem nada a ver, o que se come mesmo o Kacher em quantidade errada também faz mal, ou por uma época, que antigamente falavam que faz mal e faz bem, se você vai dizer o Kacher só faz bem amanhã, a vez, algum estudo vão fazer que faz mal, você vai dizer agora é Taref, ou vice-versa, que o Taref faz mal, de repente vai fazer bem, agora pode comer, Hasve Shalom, é o que Hashem manda, o que está escrito na Torá e pronto, não por saudável ou não saudável, saudável espiritualmente é o que Hashem diz, ah, por que Hashem, vamos dizer assim, às vezes a pessoa, a panlação não vem tão fácil, ou precisa ter, a pessoa precisa se preocupar no alimento dia a dia, a resposta é a mesma coisa que aconteceu no deserto, Hashem podia mandar o man, uma vez por ano, ou uma vez a 40 anos e tchau, por que tinha que mandar o man cada dia, por que? porque a única forma de lembrar que a dois barrotos do dia é essa, se só ia mandar uma vez, esquece de mim, ia esquecer de Hashem, só ia lembrar dele quando precisa, uma vez por ano, duas e tchau, mas já que precisa todo dia, tem que lembrar da Hashem, todo dia, assim também, a pessoa precisa alimento, não só isso, porque a pessoa precisa se alimentar, Hashem criou dessa forma, que precisa se alimentar, deixa se alimentar uma vez, que nem tem, acho que tem animais que só podem, comer uma vez a cada X meses ou uma vez por ano, já basta, por que nós não, não, porque os animais não tem que exer com Hashem, não tem ligação, o ser humano, Hashem quer que tenha ligação com ele, então você precisa comer sempre, você precisa se alimentar sempre, então se você já precisa se alimentar, lembra de Hashem, como elevando esse orel, como faz berachá, você lembra de Hashem, barul hatah Hashem, vocês estão vendo que não só não fazer berachá, esquece, e jajamin falam que está roubando o alimento de Hashem, vamos supor que você faça berachá, mas de uma forma errada, você não lembra de Hashem, no automático, o piloto automático, não é bom, o bom é, se você quer lembrar de Hashem, faz a berachá devagar, divide ela em três, já falo isso muitas vezes, barul hatah Hashem, eloké no melechá, olam, she'akon ni'avit barul, toda berachá, vocês podem dividir ela em três, façam isso, um exercício, vocês vão adorar fazer berachá, barul hatah Hashem, eloké no melechá, olam, eu garanto para vocês, vocês vão ter berachá, berachá vai ser outra, então quer dizer, você está ligado com Hashem, você está na fonte da berachá, que é o próprio Hashem, então Hashem quis isso, não tem só motivo, porque é kasher, porque é tarefa, mas vamos dizer, que eu obedeço isso aqui, mesmo que eu coma kasher, eu não posso esquecer de Hashem, agora, se eu vou ter contato com Hashem, lifneach ilah, fazer berachá, também existe agradecer Hashem, depois do alimento, então aí vem o berkata manzón, vem a la mechia, vem o boren e fachot, então constantemente, quantas mitzvot a pessoa possa cumprir com uma comida, então não é só que isso ocupa muito, nas nossas vidas, o comer, também a ligação com Hashem, a berachá, é importantíssimo isso aqui, e você consegue elevar esse material, esse alimento, elevar ele, essa elevação do material, do físico para o espiritual, isso é fundamental, isso eu estou com Hashem, comendo com ele, certo, isso é importantíssimo, ou seja, se isso agora, é tão importante, que as mulheres aqui falaram, que a ligação com o alimento, com a comida, é muito importante, na hora de chamar as pessoas para comer, sabe como elas têm que chamar? elas não têm que dizer, venham jantar, venham almoçar, que vai esfriar a comida, como elas têm que chamar? Venham fazer berachá, venham fazer netilat yadayim, venham fazer birkat amazon, então, se, se, a berachá ajuda, tem razão, a berachá ajuda, a berachá ajuda, birkat amazon ajuda, mas quanto mais de retorá, mais que do chá vai ter, não, porque a senhora aqui ficou preocupada, diz o Li, eu só estou comendo ofrezendas de morto, não, mas eu vou lhe explicar, mas sabe, rabotai, é importante, sim, mas como, como é feita a berachá? Eu vou te dar um exemplo, às vezes nós vamos sentar em uma mesa, tomar um café, alguma coisa, não importa, um bolo, uma zonota, uma pizza, se cada um nem dá para ouvir a berachá, nada, o que é isso? O negócio aqui é, colocar uma ordem, um sede no chulchan, é um misbeach, você com ele, como se fazia o korban, como se oferecia para a Shem, ao chulchan, é um misbeach, vocês já ouviram falar que não é bom subir em cima da mesa, passar criança, não está escrito isso, mas por que não passar criança? Porque é misbeach, não se põe, então, o chulchan também tem seu devido cavoto, por isso que não pode, se a cheirinha está no chulchan, se a presença divina está na mesa, tem que também ter cavoto na mesa, e cavoto, tudo que envolve que vocês entendam o que é cavoto, se é vestimenta, se é fala, o que pode se falar na mesa, vamos lá, vocês vão entender por que é tão importante, shulchan é um lugar de aproximação, por quê? Com o que eu brigo, eu gosto de sentar na mesma mesa? Não, tem tanta coisa, não, eu tenho que sentar na mesma mesa? Não, com esse cara eu não sento, vou numa festa, eu procuro quem está nessa mesa, para quê? Para me sentar, é um lugar de aproximação, alguma que duchasse, shulchan tem, nós temos um problema, o que a gente fala? Vamos do quê? Sentar, tomar um café, o café foi criado por isso, estão, quer dizer, vocês estão vendo, comecem a pensar, isso que eu anotei essas coisas, comecem a pensar, aquilo é joliote, que o shulchan aproxima pessoas, alguma que duchassem, então, aproxima da forma certa, se uma pessoa se comporta da forma certa, no shulchan, então é importante ser feito uma berajá, como se deve, tem como é com kippah, a princípio, não estamos a fazer assim, como é com kippah, como chama, não custa nada falar uma coisa bonita, não falar a shunara no shulchan, não quer falar a shunara, levanta do shulchan, vai falar e volta, não. Mas vocês sabem que está escrito, quer dizer, o yaym também foi criado, para quê? Para alegrar as pessoas, com moderação, yaym ala shulchan, quer dizer, tudo isso aqui, no yayholiot kistam, então, quando alguém quer se aproximar de alguém, fazer paz, vezer, shulchan, só que tem um problema, tem um problema, que tem em todas as casas, infelizmente, hoje, um grande problema, que ele virou o boss, qual é? Yafemot, celular, celular, celular é terrível, como as pessoas sentam do lado da mesa, com o celular, parece que ele que manda, o outro dia, alguém ouviu falar, mesmo, acho que foi em casa, que barulho, acham que existe shabat sem celular, porque dá para sentar, por que a gente gosta da saudade de shabat? Vada, eles vão falar que é do shabat, há tempo de sair daqui, mas o maior, o maior, sabe o que quer, que não tem celular, eu estou para você, você está para mim, a criança está para mim, eu estou para a criança, não existe telefone no meio, não existe, você consegue engolir, imagina se está toda hora, o whatsapp, vendo, e você está comendo, e você está curioso, ou já respondeu, e se é uma notícia errada, cai mal, ou cada um sentado, ou cada um escrevendo, ele virou o dono, de nossa vida, na hora, nem comer em paz, a gente consegue, então, zelopaxut, nós temos que saber, que tem hora para tudo, então, se eu quero ter uma saudade, mesmo dia de semana, como eu quero, tem que se concentrar, berachá, se você quer que a tua berachá, seja o dever de Torá, então, faça uma berachá decente, se eu, o Mercado Amazon, também tem que ser muito bom, só para você saber, o Mercado Amazon, a primeira berachá, é decretada por Moshe, que é da Torá, depois a segunda, Yoshua, a terceira, David Amélech, e Shalomó Amélech, e a quarta, a última, hachamim, por quê? porque a primeira, se possa estudar a Torá, a segunda, Nevi Amélech, e o Shua, a terceira, a Ketuvim, seria David Amélech, e Shalomó, já tem o Tanakh, e a quarta, hachamim, gemara a Mishnayot, que você está vendo, que, com o teu bergada a Mazon, ou mesmo falando, o Maimacharonim, Chová, certo, fazer Maimacharonim, tudo isso, que muitas, as mulheres também possam fazer Maimacharonim, sim, em casa eu pedi para elas começarem a se acostumar a fazer Maimacharonim, é um bom costume, as mulheres também, sim, então, em casa eu pedi, vocês podem não fazer, mas, na minha casa fazem Maimacharonim, antes de virar a Mazon, não lavamos, a segunda, a casinha dos dedos, é bom, as mulheres também, é bom também fazer Maimacharonim, nosso Faradim, ainda mais, é muito bom, então, estamos todos aqui em Sefaradim, bom, é, então, isso é importante, isso traz que do chá, isso traz, também, também, isso é muito, não, mas agora vocês já são Sefaradim, então, também, 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 então, o que acontece, é, bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então, o que acontece, logicamente, que o Shulchan, tem que ser uma reunião familiar, uma reunião de amigos, isso vai dar, quando se respeita da forma certa, e tem muitas coisas, que demonstram, que demonstram que do chá, que demonstram que do chá, mesmo, por exemplo, o Shabat, fiquei pensando, a mesma comida de Shabat, ela é diferente de a semana, a Halá não é o mesmo gosto que tem Shabat dia de semana, o Amatzá não é igual, que você come Lelaseder, ou Harose, por quê? Tem isso aqui do chá na hora certa, certo? Isso é importante, a pessoa prestar atenção nisso aqui, então, cada coisa tem isso aqui do chá na hora certa, mesmo dia de semana, se você senta, um almoço, você com sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos, ou uma janta, ou um café da manhã, tem que ganhar isso aqui, não pode deixar, ficar no piloto automático, isso é muito, muito importante, Rabotai, e a Mistralha é unida, um dos segredos é por Lel Shabat, por a saudade de Shabat, dia de semana, o leque não tem seu horário, seus afazeres, mas Shabat, não tem celular, não tem trabalho, não tem outras coisas, todo mundo, Baruch Hashem, sentado ao redor, no meio do Shabat, isso é muito importante, Chagim e outras coisas, vocês sabem, que, no Betamigdash, no tabernáculo, a mesa, era feita de Atsé Shittim, um tipo de madeira, Atsé Shittim, eu não sei traduzir hoje, o que é Shittim, é? Madeira de Akássia, Akássia, bom, então Shittim, era assim, Shittim é um tipo de madeira, mas a gente vai pegar as letras, e assim era feito o Shulchan, na época do Mishkan, do tabernáculo, dessa madeira, Shittim, ela se escreve com Shin, Tet, Yut, Mem, quatro letras, Shin, Shalom, que no Shulchan tem que ter paz, e traz paz, Tete, que que é? Tov, Tová, traz Berahá, traz Parnassá, isso é muito importante, o Shulchan é sinônimo de Berahá, Shefa, abundância, Tres, Yut, Yeshua, a Yeshua, isso significa, uma pessoa quando eleva, ou material, ou físico, ou espiritual, então uma Shulchan, uma pessoa tem que ser lugar de Kavot, não só que nem Shabbat, dia de semana, também tem que ter Kavot no Shulchan, não se senta, de qualquer forma, no Shulchan, certo? A pessoa tem que ter postura no Shulchan, isso é Kavot, Hashem está aí, Zé, Shulchan, Achele, e Freem Hashem, vocês sabem, que esse passuk é usado, que depois de 120 anos, nós vamos ter testemunhos a favor ou contra, e a mesa de nossa casa, ela vai ser testemunha, ou a favor, ou Deus nos livre o contrário, e ela vai dizer, eles comeram Hashem, eles se comportaram, e te ofereceram oferendas boas, não oferendas imortas, e tinha grandes sábios, que eles mandavam fazer, Lualeno, longe daqui, o caixão, da madeira da mesa, que estudavam o que comia, para que tenha que duchar, porque tem que duchar, ela está indo comigo, me testemunhar, que Boreolamo te servir da forma certa, certo? E o último, Mem, essa é muito importante, porque é Shittim, Shinshalom, Te Tová, Yud Yeshuá, Mem, Mechila, nós não falamos que a mesa é um altar, o que se fazia no altar, se trazia o que? Corbanot, sacrifícios, para que? Muitas vezes, perdoar os pecados, então, se o Shulham, tem essa força, olhem só, quando é uma seuda, olha, o tesouro, que eu estou dando para vocês, não tem valor, se uma pessoa, faz uma seuda, bonita, certa, mesmo dia de semana, ela pode, ela pode usar isso como perdoar os pecados, que você não precisa esperar, todas as vezes, espera Yom Kippur, espera Brit Milá, espera isso, espera aquilo, não, você pode sentar no Shulham, e fazer uma seuda, como Hashem quer, morrer la bonote, se perdoá-lo, na sua casa, pergunta-se se tem uma plasma gigantesca, mas é, mas estão vendo que pode, pode perdoar pecados, porque se ela é um altar, essa mesa é como um altar, rabotai, toda hora eu tenho um altar na minha casa, e eu posso perdoar meus pecados, se eu faço uma seuda, como se deve, vale muito isso aqui, rabotai, vale muito, e ainda mais, eu posso fazer mitzvô, tachnassat orhim, convidar pessoas, ensinar pessoas também, você sabe, eu não vou falar nomes, mas uma vez, foram, uma pessoa que iria aprender, na casa de um rabo, e foi, foi numa seuda, para aprender, como se comporta, numa seuda, porque às vezes, eles têm noção, de querer ir na casa, de um rabo, ou de alguém, que cumprir shabat, até para ver, como, será que os caras, são loucos, é uma vida normal, família normal, como comem, como falam, como sorriam, como cantam, isso é muito, muito importante, rabotai, então, isso, aprende tanto, tanto, você possa ensinar tanto, a ligação de pai para filho, esposa, marido, filha, tal, é tão importante, isso numa mesa, de lá sai muita coisa boa, é a única forma, que todo mundo está descontraído, sossegado, depende do que se fala, se só reclamação, então a criança, só vai ouvir reclamação, se é só elogios, ou se coisas bonitas, ou é música de shabat, ou é só dinheiro, você vai aprender dinheiro, depende do que for falado, certo, tem que ser uma coisa bonita, descontraída, agradável, principalmente, sim, então, como comer, não estou dizendo agora, por etiqueta, tem que ser limpo, tudo bonito, tudo é lindo, como enfeitar a mesa, também, tudo é bonito, tudo faz parte, e é que é do chá, isso, o que mais dá, que a gente ganha, não é que está por ser bonito, ser agradável, porque traz que é do chá, certo, isso, então, eu digo, quando vê que sua casa, possa chegar a ser um nishkan, possa, sair zero da mesa, entra de uma forma, e sai outra, o Birkat Amazon, Mitzvah da Torá, a maioria dos outros, que nós fazemos hoje, são muitos, derabanã, Mitzvah da Torá, é Birkat Amazon, quanto vale o Birkat Amazon? A diferença, falando das gerações passadas, e dessa, antigamente, comiam, em dois minutos, o Birkat Amazon, duas horas, e hoje, comemos duas horas, Birkat Amazon, segundos, depende da charla, entendeu, depende da, então, tem que tomar muito cuidado, em saber, Rabotai, isso que o Rabi Shalom Baruchai, não é se o Rabi Shalom Baruchai, vai perder tempo da vida, e vai, e eu vou concluir, com uma frase, que fala o Rahamim, sobre um aspecto, mas a gente usa, de outro, em que do chá, e o nível da pessoa, você pode perceber, como ela é, é como é, a sua mesa, na sua seudá, como ele senta, para comer no lugar, numa festa, em casa, você percebe, a Benadam, você avalia ele, então, em que do chá, como seudá, significa, tem que do chá, no lugar de seudá, de uma forma decente, lógico, estamos falando mesmo, não estou falando agora, também precisa de que do chá, então, por isso, Rabotai, manter esse respeito, é fundamental, e agora, dá para entender, o que vem, Rabi Shalom Baruchai, e fala, se três pessoas sentam, e não falam de retorá, como vocês, não fazem esse, Shittim, Shalom, Tov, Yeshua, Mechila, então, vocês estão, oferecendo, oferecendo isso, para quem? para os metim, para avodá, Zará, idolatria, ela ama, não, três pessoas, acabarão três, porque tem Zimuna, ainda mais, melhor, mas mesmo uma, então, você, com três pessoas, falando de retorá, vem a Kadosh Baruchu, eu estou com vocês, eu estou com vocês, então, vale a pena, ter essa Kadoshah, não precisa sair lá fora, ter dentro de casa, como outras Kadoshot, a pessoa possa elevar, tudo que estiver em cima da sua mesa, possa crescer espiritualmente, ele e a Mishpachá, junto, boa noite, e aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,